E aí, família, mano, beleza? Valeu, cara, trazendo mais um vídeo pra vocês, meus lindos, mais um vídeo monotype normal aqui no Pessoa, meus bons. Mano, eu acho que, como vocês estão vendo, a gente tá começando um vídeo bem diferente, né? Estamos aqui dentro do Safari de Kanto mesmo, porque nós estamos tentando capturar um Taurus, como vocês estão vendo na minha bag, eu já tô até com a do Taurus, mano, né? Estamos tacando algumas Pokébolas aqui, já também desmontando a Broca, deixa eu só tirar meu bonequinho aqui, mano. Tirar meu boneco do Coyac aqui pra vocês verem, ó, 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 tá vendo aí, ó? Estamos até montando umas Brocazinhas gostosas, né? Botar meu boneco do Coyac aqui de novo. Acho que eu nem precisava, cara, era só, olha, só fazer isso, né, mano? Tá aqui, ó, 4 de 51, tentou capturar Taurus, tá ligado? Então nós estamos tentando capturar aqui, mano, de pouco em pouco, tá bom? Eu comecei o vídeo logo aqui, mano, pra quando eu capturar, né, já irmos pra testar ele, enfim. Espero que você escuta esse vídeo, espero que você já tenha deixado seu like, comenta, compartilha, por favor, pra me ajudar. Tá? Mano, peguei level 90, fui tentar fazer a Quest Evil, tava até gravando, só que ela é impossível, eu preciso de pokémons, que meus pokémons estejam bem upados, porque lá é muito difícil, cara. Esse cara levou 100 pra mim batalhar contra, então, é isso, mano. Agora de up, igual um condenado, e é o que nos resta fazer agora, é upar o nosso pokémon. E por enquanto que nós vamos upando, né, os vídeos serão testando alguns desse pokémon, né, cara? Então, é isso, upar os pokémonzitos, e vamos capturar o Taurus, né, mano? A galera disse que ele é muito bom, né, então quero muito capturar um, vamos ver aqui. Eu vou esperar que nascesse os próximos, antes de eu pular o vídeo, né, eu não sei se eu vou capturar os próximos dois que vão nascer. Nasce dois, tá bom? Não sei se os próximos dois que vão nascer eu vou conseguir capturar, mas é pra vocês verem como funciona mais ou menos o Safari do Pessoa, pra quem nunca viu, né? Primeiramente, você ganha pokébolas especiais, ó, tá aqui, ó, aí nasceu ele, né, você tem que ficar tacando essas pedrinhas pra poder liberar o Cat dele, ó. Quando aparecer a interrogação, você consegue tacar a pokébola e os itens que ele tem vêm pra você. Não consegui capturar o primeiro, vai nascer o segundo agora, se eu não me engano, não sei onde, não sei se aqui pra baixo ou aqui pra cima. Fica que parado ele vem pra mim, né? Aí essa isca, cara, deixa eles um pouco, né, indo e voltando assim, querendo bater em você ou não. Então, você não pode utilizar pokémon aqui, o recomendado é comprar sempre essas poçõesinhas aqui, mano, essa poção de nível 1, tá bom? Tá aqui o outro, né, você pode simplesmente só aqui, ó, tucu, 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 acho que é em torno de 10 pedrinhas aí, mais ou menos. Pronto, ó, deixa eu ver se capturei, não capturei. Então eu vou esperar os próximos outros dois, no caso eu vou dar um pulo até eu capturar ele, né, eu vou ficar só aqui, cara, só tentando capturar. Quando eu capturar, eu vou dar uma voltada com vocês, mano. No safari desse game é bem na hora mesmo, né, ainda tem essas safaris traps aqui, mano, que você pode estar colocando aqui, ó, ao redor aqui, ó, tá ligado, ó. Né, pra que eles podem ser pegados, só porque você pega isso, aí eles vão ficar paralisados, tá ligado, ó. Vou jogar tudo aqui mesmo, aqui ao meu redor, né, ó, por causa eles pulem em mim, eles fiquem paralisados, tá ligado, ó. Vou colocar tudo aqui, mano, você não é pego, tá bom, você não vai ser pego, então, quer dizer, eu vou castar tudo mesmo, não vou utilizar elas. Tá aí, bonitinho, ó, pronto, vamos ficar aqui agora, deixa eu botar mais duas aqui. Aqui, pronto, agora vamos ficar aqui. Pera aí, já eu venho com vocês. Galerinha, acabo de capturar um, demorou o que, cara, é... 60 safari balls pra capturar ele, né, demorou um pouco pra falar a verdade, mano. Nossa, demorou muito pra falar a verdade, não demorou um pouco, mano. Mas demorou muito, cara, nossa, demorou bastante, nossa, demorou... Caraca, muito chato, demorou muito, demorou muito. Enfim, mas capturamos, vamos morrer aqui agora, né, pra esses bichos levarem a nós pra fora ali, eu morri logo, né, mano. Esse bicho leva logo nós, bora, meu filho, bate! Ô, desgrama, esses bichos não batem, cara, vem, Tangela, vem, Tangela, na moral. Os brotos aqui não querem me bater, não, mano, vai, me spank aqui. Não sei como é que ele veio, vamos ver agora, né? Agora é a hora. Ó, temos alguns índices aqui, dropando dois, dá o dele lá. É, vamos ver aqui, Taurus, level 51. Ele veio neutro, mano, com ataque de 22 aí. Tá bom, eu acho que ele é ataque, né? Stomp, Assurance, High Horse Power, né, habilidade lá boa, que dá mais dano em Pokémon pesado. Tem o Whip, diminui a defesa, se eu não me engano. Work Up, da hora. Payback, usar a armazena de energia e depois o ataque poder dobrado se o alvo for atacado. Lindo. Hash, Take Down, Zen Red Boot, Skyrim Facezinho pra reduzir a velocidade do homem. Giga Impact, né, e Thresh, mano. Cara, conjunto de habilidades bem da hora. Pelo conjunto de habilidades, ele não consegue upar na hunt de coisa, né, mano? Deixa eu ver aqui, depende aqui de qual é a habilidade dele, né, mano? Angel Point. Angel Point vai assim, nos o ataque do... O status de ataque do Pokémon. Com essa habilidade, quando ele... Quando dá um hit, pode dar um critical hit, tá bom? Ok, maximiza o ataque do usuário, tá bom? Ok, né? No caso, o High Geras Power pode ser uma tragédia pros coitados. Então, de habilidade que vai dar dano lá, mano? Zen Red Boot. Não, nem o Zen Red Boot vai dar dano nesses bichos que psico. Ou, fantasma. Só o Assurance e o Payback, né, mano? Vai dar dano nessas coisas. De resto aqui, ó. É... Como é mesmo as habilidades? Stompzinho. High Geras Power. Putz, mano. É da hora upar esse bicho, velho. Nossa, tem que colocar TM nele, mano. Tem que colocar alguma coisa nele, habilidade nele. Né? Pode ser até esse TF aqui, ó. TF, um Bull 12zinho nele. Eu acho que ficaria da hora, viu? Queria falar nada não, mas um Bull 12 nele ficava pica, doido. Eu tenho, mano. Como colocar TF nele, eu acho. Talvez. Eu não sei se eu tenho, é... Os... Os itens necessários, tá ligado? Tipo... Pra conseguir colocar o item. Um ponto, um ponto. Cadê, Viridian? Viridian, vamos ver. Mano, acho que com TF ele já fica bonzinho, né? Pra upar ele tá bem ruim, galera. Essas habilidades dele aqui pra up tá bem ruim, mano. Nossa, tá muito ruim. Tá muito ruim pra upar com essa habilidade dele. Né? Eu acho que se colocando qualquer outro aqui, eu acho que ficaria da hora. Né? Mas vamos ver aqui se eu tenho. Eu acho que eu não tenho, mano. Eu não tenho um ponto pra colocar. Porque as plates eu tenho, mano. As plates eu tenho. Eu tenho 21 Spook Plate, que é de fantasma, né? TF é fantasma? Nossa, TF... Nossa, TF não é fantasma. Agora que eu lembrei, mano. TF é noturno, menor... Move. É... Eu quero... Tirar o Move 1 mesmo, vai. Tribai. Eu quero ensinar, cara. Teacher. Ah, não tenho o Tutu Talk. Sabia, eu sabia que eu não ia ter Tutu Talk, hein. Mano, eu não sei onde upar esse bicho. Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia de upar ele. Eu sei que as habilidades dele é muito ruim pra upar. Né? Disso eu tenho certeza. As habilidades dele é muito, muito, muito ruim pra upar. Eu acho que eu vou me matar aqui em algum canto, cara. Não sei onde. Mas eu vou me matar aqui pra ele voltar lá pra lá vender. E tentar ver como é que ele se sai lá, né, mano? Mano, obviamente ele não vai levar dano, mas é destruência. Putz, mano. Agora eu vou precisar farmar... Nossa, cara. É horrível farmar... É... Plate de Pokémon noturno, mano. É muito ruim. Os bichos não dropam, cara. Os bichos não dropam. Eu não tô nem brincando, velho. Eu já fiquei horas lá e nada. Horas e nothing. Né? Mas eu quero dar uma testada nele. Eu quero ver como é que ele é. Se ele tanca muito. Né? Se ele dá muito dano. Enfim. Mesmo só... Inutilizar duas habilidades. Mano, vou fazer... Deixa eu tentar aqui. Stomp. Tome. Tome. Pachata ser gaiato. Só uma. Só uma. Foi só uma de gatinho. Work up. Aumentar special attack o ataque. Paybackzinho aí, ó. Tome. É, meu filho. Ó o take down. Tome. É... Nossa, nossa. Tá bom, bom. Gostoso, gostoso. Pokémon é gostoso. Nossa, Pokémon é gostoso, galera. Pokémon é gostosinho, mano. Pokémon é gostosinho. Não, peraí que eu quero... Caraca, mano. Teve raid, velho. Eu não pude ir, mano. Me mata logo, seus trouxas. Cadê o dano de vocês? Meu Deus. Os bichos não tem dano, cara. Esses bichos não tem dano. Vai, mano. Carai, podres. Mano, podres. Eu já posso usar TP, né, velho? Sai do meio. Sai do meio. Tu não dá dano. Se eles não dão dano. Ah, aí. Dois eu acho que agora dá dano. Vai. Boa, boa. Vai, continua. Continua, continua. Vai, vai, vai. Mano, eu quero testar ele lá nos bichos lá. Porque... Eu acho que ele talvez pode ser até da horinha, mano. Eu quero ver esse Pokémon, mano. A galera fala muito bem dele. Não sei se é pra PVP ou pra PVE, mas eu quero muito testar um. Quero muito testar um. Quero muito testar um. Quero muito. Não, eu vou testar agora, cara. Esse teste vai vir agora. Vamos lá, vamos lá. Let's go. Vem, 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 vem. Bora, bora. Teste rápido. Teste rapidinho, mano. Teste rapidinho. Taurus. Ao meu ver, ele é um Pokémon pica. Ao meu ver, ele é um Pokémon da hora. Da hora, da hora mesmo. Da hora. Eu não sei se o Stomp pega, mano. Nesses bichos aqui, nesses desgraçados. Vou dar uma poçãozinha aqui pra ele. Deixa eu ver se o Stomp pega. Não pega. É imune. Mas o Assurance pega e o Payback provavelmente deva pegar também. É, exatamente. As únicas duas habilidades que vai pegar dele. Eu não sei se... Eu acho que o Zen Red Boot não pega porque é cabeçada, mano. Cabeçada provavelmente é físico. Pega, Zen Red Boot pega. Tá bom. Porque Zen Red Boot é uma habilidade do tipo psico, né? Aí, mano. Então, ó. Realmente ele é muito ruim pra upar, como vocês estão vendo. Ele é péssimo pra upar. Ele é péssimo pra upar. Porque ele só tem habilidade pra dar do nenhum. Na real, quase todas as habilidades dele é disso. Eu acho que ele é realmente um ótimo Pokémon pra PVP. De fato, não muda o caso de ele ser um Pokémon bom. Ele é um Pokémon muito bom. Ele é um Pokémon muito bom. Muito bom mesmo, cara. Muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver os status dele, mano. Deixa eu ver os status dele aqui rapidinho. Os status base dele. Ó o ataque 100. Speed 110. A defesa 95 e a vida 75, né? Special Defesa e Special Ataque não conta. Mano, ele é um Pokémon bom. Ele é um Pokémon bom. Ele é um Pokémon bom. Quem usa ele, comenta mais ou menos como você utiliza ele. Realmente tem que colocar Move Tutor nele. TM nele, mano. Deixa eu ver aqui uns TM da hora que ele possa pegar, mano. Que ele possa aprender. Que nós podemos colocar nele. Ó, Nice Lash é massa, mano. Nice Lash é massa. Tá ligado? Ó, Incinerate. Da hora. Posso colocar nele. Buldose é o principal, mano. Buldose eu acho que eu vou colocar nele. Com certeza. Um Buldosezinho. Acho que o Buldose fica da hora nele. Ó. Tem outros aqui, mano. Tem outros aqui. Deixa eu ver. Tóxicos que tá bom. Double é de Blizzard. Blizzard é daorinha também de colocar nele. Earthquake pica. Pica demais. Enfim, mano. Pokémon bom. Pokémon formoso. Com certeza vai ser um dos Pokémons mais fortes do meu time. Eu tenho quase certeza disso. Ele vai ser um segundo. Snorlax aí. Que é o que nós estamos necessitando, né, cara? Pokémon bom agora porque... Porque a desgraça tá é feita pra nós aí contra aquela cast do Eevee, viu, mano? Ou cast difícil, cara? Você não tem ideia, mano. Vocês não tem ideia. Vai ver pra esse bicho que vai ser da hora. Pra ginásia ainda mais, olha. Isso é low. Enfim. Esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham curtido. Tauros. Finalmente, né? Temos nosso Tauro. Eu mesmo fui capturar. Não tentei comprar, né, mano? Fui capturar. Provavelmente também tenta capturar mais algum que falte. Falta mais algum. De Safari não, né? Já temos skin Gascan, né? Já compramos. Já gastamos ele. Enfim. Né? Decorrer do tempo. Vamos vendo tudo aí. Um abraço a vocês. Um falo aí, ó. Valeu. Uh!